Olá, tudo bem? Hoje eu venho com esse modelo aqui fácil, prático, rapidinho de você fazer. E você pode tá criando aí a sua peça com qualquer linha, com qualquer agulha, ok? Vai ter toda a dica aí, passo a passo, ó. Ele vem com anéis no centro, não é difícil, super facinho, e ele vem rendado nesse ponto aqui. Todas as fileiras são iguaizinhas, iguaizinhas aqui, você aumenta o tamanho que você quiser, e essa borda é muito fácil. Você pode fazer um jogo de tapete, pode fazer essa passadeira grande que eu fiz aqui de 2,80 metros, o ponto é super econômico. Essa passadeira de 2,80 metros por 65 centímetros, eu gastei somente um cone de 1,8 kg de barbante, número 6, muito econômico, eu tenho certeza que você vai gostar e facinho de fazer. Então, acompanhe passo a passo aí dois vídeos aqui no link, é só clicar aí em cima do primeiro e do segundo, tá aqui na descrição, tem todos os detalhes pra você acompanhar. Se você já gostou do modelo, já deixa o seu joinha aí, já deixa o seu comentário, nos acompanhe também no Facebook, tem a página e o grupo que você pode estar postando também. E me siga lá no Instagram. Detalhe importante, você pode estar fazendo qualquer tamanho que esse modelo, tanto de largura, tanto de comprimento. É aquela regrinha básica, você pega o comprimento que você quer, menos a largura que você quer. Você pega a medida e faz aqui o centro. Esse centro eu fiz 2,15 metros de argolas, uma do lado da outra, que tem passo a passo aí, fiz uma do lado, 2,15 metros. E trabalhei até 2,80, né, que deu a medida, era o que eu queria, 2,80 por 65, exatamente dá certinho, não tem erro. Você pode fazer pequeno, largo, comprido, do jeito que você quiser, tá bom? Vamos lá, passo a passo, não perca cada detalhe aí, não tem como ficar torto, não tem como, porque ele é muito fácil. Andei aqui, né, depois das argolas, deu 15 fileiras. Aqui, por serem todas iguais, você pode estar trabalhando mais quantidades ainda. Aqui, os aumentos, ficou da mesma maneira que eu tinha mostrado, ó. Vim aqui, os aumentos, os seis lances, né, aqui, e foi aumentando, né? Ele foi crescendo cada vez mais. Agora, eu vou para a parte aqui, né, do barrado, que você pode estar fazendo aqui. Então, vamos dar continuidade, né, trabalhei aqui, né, toda a minha largura que eu queria, que você pode estar fazendo o tamanho que você quiser. Todos os detalhes, tá bom? Da peça, tá aqui na descrição do vídeo. Medida, a quantidade de material que eu trabalhei aqui, que você pode estar calculando aí o seu também. Quer perguntar? Pergunte aqui nos comentários, também lá no Instagram, que eu posso estar te auxiliando. Encerro aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou estar trabalhando um barradinho aqui, né, uma bordinha, um bico aqui. Pra iniciar, vou iniciar como todas as outras fileiras aqui, com três correntinhas. Fiz as três correntinhas, vou trabalhar aqui, primeiro aqui, né, que o nosso ponto de encontro sempre era antes de chegar à ponta. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, em cima de cada base, tá? Só que aí, nos aumentos aqui, né, onde a gente sempre chegava aqui, ó, e fazia o aumento, a gente não vai. Vamos seguir reto aqui, só pontos altos, né, em toda essa ponta aqui, ó. Toda essa ponta aqui, vamos de ponto alto. Ó, trabalhei todos os pontos altos aqui, sem aumento aqui na ponta. E aqui, a gente vai seguir nas laterais, né, todinha. Vou mostrar como se trabalha em cima do leque aberto e o fechado, e assim você dá toda a volta. Na outra ponta, também pontos altos sem aumento aqui, né? Aqui, terminei os pontos altos em cima de pontos altos, e vamos trabalhar agora só ponto alto em cima desses leques aqui. Vamos trabalhar aqui, ó. Aonde é cinco, nesse leque fechado, vamos fazer cinco pontos altos. Um em cima de cada base. Aí, aqui tem o leque aberto. Bem aqui, ó, na direção do ponto alto desse abertinho aqui, nessa base, você faz um alto. Aqui, aonde são três correntinhas, a gente vai introduzir aqui dentro dois pontos altos. Aí, aqui na direção desse ponto alto, vamos fazer mais um. Chego aqui no leque de cinco, a partir do primeiro aqui, vou trabalhar cinco pontos altos também. E aí, aqui no leque aqui, ó, nesse abertinho, nesse Vzinho. Na direção, um ponto alto. Dentro dele, dois. E nesse aqui, né, na base desse, mais um. E assim, eu vou nas duas laterais dessa maneira, ó. E cima do de cinco, a gente vai fazer o cinco. E no cima, nesse cima desse aqui, eu vou pôr um aqui, um aqui, e dois ao meio. E assim, eu sigo toda essa volta dessa maneira, só com pontos altos. Terminei essa sequência aqui, ó, só de pontos altos em toda a volta. A próxima sequência, agora, será tudo da mesma maneira. Vou subir aqui no ponto de encontro aqui com três correntinhas, né? Eu fiz o ponto baixíssimo da mesma maneira e subi três correntinhas. A sequência será sete pontos altos com intervalo de uma correntinha. Ó, conto esses três correntinhas como ponto alto. Sete pontos altos, ó. Então, vai ser assim a sequência, sete pontos altos. Fez, faz uma correntinha, pula uma base aqui, e para o próximo, vamos novamente com sete pontos altos. Sete pontos altos, uma correntinha. Pula uma base e repete novamente. Toda a volta dessa maneira, nessa sequência. Ó, terminei aqui, né, ó, essa fileira aqui, que tem o intervalinho de uma correntinha. Nessa última aqui de sete, é, sobrou um, então, ficou oito. Então, se acontecer, né, porque você pode fazer vários tamanhos, você faz só uma jogada aqui, por causa de um ou dois pontos não faz diferença. Então, esse último aqui de sete, eu fiz oito, tá? Chegou aqui, ó, faço a minha correntinha de intervalo com a pulada da base aqui. E, como sempre, um baixíssimo quando encerra uma fileira. Agora, vamos para a próxima, ó. Andamos só pontos altos, depois, sete pontos altos com um intervalinho. Agora, ó, eu, toda vez que eu cheguei aqui, ó, eu vou para o baixíssimo no próximo, ó. Por quê? Em cima do sete, eu sempre vou deixar um em cada beiradinha, ó, um em cada beiradinha. Eu vou trabalhar só cinco pontos altos, tá? Pulei o baixíssimo aqui para a segunda base, subo as três correntinhas e faço aqui mais quatro pontos altos, ficando o total de cinco. Olha lá, um, dois, três, quatro, cinco. Fez o cinco centralizado em cima do sete, você vem com uma correntinha, dentro aqui, ó, tem uma correntinha bem nesse espaço, um ponto alto. Uma correntinha, pula a primeira base aqui, ó, do sete, vou para o próximo com um ponto alto. E trabalho aqui cinco pontos altos. Ó, trabalhei cinco pontos altos e a mesma sequência aqui, ó. Quando chega aqui, ó, deixa um de base, faço uma correntinha, dentro do espaço, um ponto alto, uma correntinha, pulo o primeiro de base, vou para o segundo com outro ponto alto. Então, essa terceira, né, porque a gente andou ponto alto, esse, e agora o terceiro aqui, é essa sequência, tá? Cinco pontos altos centralizados aqui, uma correntinha pulando essa base, um ponto alto pegando dentro aqui, e uma correntinha, né, pulando aqui também esse de base. Bem tranquilo, eu vou dar toda a volta igualzinho, tanto nas laterais, tanto nas pontas. Ó, terminei essa sequência aqui, né, vamos para a próxima, aqui no nosso ponto de encontro aqui. Deixa eu achar que eu já fiz aqui as três correntinhas. Aqui, né, onde a gente termina sempre que esse de três aqui, ó, é correntinha, ponto alto, correntinha. Ponto baixíssimo. Agora, vamos partir para a próxima sequência. Aqui, ó, onde a gente colocou baixíssimo, a gente já vai pular para o próximo com outro baixíssimo, pra iniciar a outra fileira. Pra gente trabalhar em cima aqui, ó, desse segundo aqui, pulando o primeiro. Vamos subir aqui as três correntinhas, que é como um ponto alto. Vamos trabalhar um ponto alto no próximo ponto alto, e outro ponto alto no próximo ponto alto. Então, e cima aqui, vamos sempre centralizar três pontos altos e cima, né, dos cinco pontos altos. E vamos trabalhar assim, ó, duas correntinhas. E aqui, ó, nesse que ficou bem no meio, esse ponto alto aqui, ó, a gente vai trabalhar nele três pontos altos juntos, ó. Um, dois, três. Sempre, tá? Sempre três pontos altos em cima desses aqui, ó, ok? E duas correntinhas. Aí, agora, em cima dos cinco, a gente pula o primeiro, vai para o segundo, e trabalha três pontos altos, um em cada base, ó. Um, dois, três. Então, e sempre em cima dos cinco, serão três. Faço duas correntinhas, e pulo aqui, ó, em cima desse aqui, ó, que está sozinho, com três pontos altos juntos. Então, é bem tranquilo, né, essa sequência, que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Ó. É, corrigindo aí, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, pula um, três pontos altos. A diferença é que, uma hora, os três pontos altos vão estar um em cada base, e na outra hora, eles vão estar bem juntinhos. Todos separados por duas correntinhas. Então, a sequência será toda assim, tá bom? Sempre aqui, três pontos altos juntos, duas correntinhas, três pontos altos, um em cada base. Duas correntinhas, três juntos. Assim, né, vamos dar toda a volta. Terminei essa volta aqui, né, aqui no nosso ponto de encontro. Vamos agora para a última volta. Encerro aqui com ponto baixíssimo, como todas as vezes, ó. Trabalhei. Vou deslizar aqui para o segundo, para o do meio, com ponto baixíssimo aqui. Ok? Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. E vou para o centro desse aqui, ó, que são, sabe esses que ficaram bem juntinhos no lugar só? Dentro deles, bem no centro, eu vou trabalhar assim, ó. Um ponto alto, duas correntinhas. Pego aqui no pezinho, para fazer um ponto baixo, para ficar um picô. Um picô. Outro ponto alto. E mais um picô de duas correntinhas com ponto baixo no pé. Que aí, o picô fica bem abertinho, ó, não fica emboladinho, não fica aquela bola, fica bem aberto. Quando você faz o ponto baixo, ó. Vou fazer mais um picô. Vão ficar quatro picôs, né, com cinco pontos altos, né? Então, os picôs vão ficar entre eles. Olha. Mais um picô. E mais um ponto alto. Porque eu iniciei com ponto alto e termino com ponto alto. Ficando quatro picôs, né, entre eles. E esse lequezinho de picô, sempre vai ficar aqui, ó. E cima desse, que eram os três pontos altos juntos. Faço sempre, depois que acaba ele, duas correntinhas. Esses aqui, que estão separados, né, um em cada base, bem no meio. Eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E aí, agora, de novo, né? Aqui, ó, os três pontos altos juntos. Aqui, eu vou trabalhar de novo, né? Os pontos altos com os picôs. E aí, agora, de novo, né? Então, o que é isso? Aí, ó. Ficou, ó, os quatro picôs com cinco pontos altos. Termina duas correntinhas, né? Venho aqui, ó, no meio desse ponto alto do meio aqui, e faço um ponto baixo. E repete tudo do mesmo jeito, ó. Duas correntinhas, trabalho aqui de novo. Então, ó, ficará assim, ó. Esses lequezinhos abertos aqui em cima desse leque, e o ponto baixo aqui. Dividido por duas correntinhas cada. Assim, eu dou toda a última volta. E assim, ó, terminei toda a volta, né, que eu fiz com esse último aqui. E aqui, ó, encerro, olha lá, né, com... Aqui, ó, encerrei aqui, né, fiz as duas últimas correntinhas. Aqui, ó, e vou encerrar com baixíssimo aqui, pra gente fazer aquele acabamento bem bonito, colocando o resto de fio pra trás, ó. Eu introduzo do lado contrário, e vou puxar o fio, né, esse anelzinho que sobrou, pra trás, ó. Olha lá. Pra que não fique aparecendo, ó, como ficasse contínuo. E aqui, eu dou o meu nozinho... Pro lado de trás, ó. Ó, como que fica sem aparecer. Fiz o nozinho ali, não vou pra não ficar longo o vídeo. Vou fazer o nozinho, e introduzo, né, o restante, ó. Quando você faz o nó aqui, você introduz por dentro dos pontos o restinho, ó. Deixa eu mostrar aqui só um pouquinho, um pedacinho pra vocês verem. Que eu sempre faço o restinho, eu venho por dentro e puxo, né, é claro que eu vou cortar ali, né, e, ó, puxo o restinho da linha pra dentro aqui, ó, tá bom? Só que aí, você vem introduzindo aqui, tá? Puxa, e corta bem na beiradinha, e remata, e fica bem bonito. Se você já gostou, já curte, deixa seu comentário aqui embaixo. Também se inscreva no canal, clicando no sininho de notificações pra tá recebendo mais dicas. Entra no canal, que tem muitos outros modelos de tapete, de ponto, que eu tenho certeza que você vai gostar. Também me siga no Instagram, no Facebook, tem a Niele Página, a Niele Mania de Crochê. E tem o grupo Niele Mania de Crochê, que você pode tá postando o seu trabalho também, que você, né, acompanhou com a gente aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho